E aí galerinha do canal KitDark, estamos aqui porque abriu um novo shop de coisas bizarras, coisas estranhas, sim, abriu, oi tiranos, ah, legal, bem, abrindo esse shop, eu vou mostrar pra vocês o que tem nele. O ditishop, está localizado no social district, e vocês estão na tela de loading. Olhando aqui você tem olhos, uma mulher que você pode perguntar a sua sorte, um espelho que é uma referência a Dragon Fable, um cara que é referência a Dragon Fable, não, Dragon Fable não, Mecha Quest, nossa, é o mesmo shop de Mecha Quest. Se eu voltar aqui um pouquinho, eu vejo, gente, é Mecha Quest, Mecha Quest. Aí você vê os itens que ele vende, tipo, Mysterious Outfit, eu gostei, Mysterious Head Top, que é legal, Mysterious Globes, meh. Sem nota. Aí temos o Cano. Não, Bengala. Cane, eu achei que era Cano. Por que eu bater em alguém com uma bolacha da sorte? Que que é isso? Uma fada de Pum? E temos Mysterious Heads. Ou cabeça misteriosa. Temos a cabeça de arbusto. A cabeça de barril. Cabeça de... Caixa. Imperial Shast Head. Não gostei dessa, não. Uma cabeça que custa um milhão. Não. Tá bugada. Bugado. Não. 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 São muitos itens, galera, e eu estou mostrando um por um pra vocês, porque eu sou uma pessoa muito boa, e caso vocês não joguem, querem comprar um item. Ah, eu ganhei mais os braços. Talvez seja melhor. Não. Ah, eu vou comprar esse depois. Pighead. Não. Um detalhe, acho que tem asas. Não quero nem lembrar disso. Um capacete. Um capacete ao contrário, que eu achei desnecessário. Olha. Um útil. Um útil. Cerimonial Drinking School. Eu gostei desse também É, esse é o shopping, galera Se vocês gostaram realmente desse shopping Se inscrevam, curtam e compartilhem Porém, temos mais uma coisinha que vocês podem ver Que tal as perguntas que ela faz? Hum Hum Bolsonaro Será que é aleatório, o número? Meu número da sorte é 17, ou seja, meu número é Bolsonaro Se inscrevam, curtam e compartilhem Esse vídeo não deu trabalho pra fazer Mas eu queria mostrar pra vocês realmente como é o novo lugar Novo shopping e tudo o que vocês precisam E literalmente Código da Steam nos mil inscritos está muito perto Estou com 444 inscritos Se inscrevam no canal Subscribe yet channel Subscrever-se em canal Eu não sei falar chinês, então Se inscrevam no canal chinês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau